Olá pessoal, hoje a gente vai ensinar como fazer uma guia caseira de brasileira. Mas e agora, Cacau, o que a gente vai? A gente vai num bambuzão aí perto da sua casa e pega um bambu. Mas como a gente não tem, a gente pega uma torneia agora. E agora, Cacau, você pega uma faca e para a torneia. E agora, Cacau, você vai pegar isso e vem aqui dentro. Se você não tem lixa, você vem numa pedra e vem aqui lixada, deixa bem lixadinha. Ai, está lixadinha, Denissal. Mas e agora, Cacau? O que você vai fazer com isso aqui? Agora você vai pegar um garrafone e esperar que vai cortar isso. Olha só. E agora, Cacau, daí vai ter que ter ficado assim o negocinho, ó. Daí você vai vir aqui no seu negocinho, que eu botei mais fita isolante para ficar mais drip. Daí você vai pegar a mesma fita isolante que você usou para decorar, que não é necessariamente necessário. E vai grudar aqui. Que eu estou tendo um pouco de dificuldade. Socorro, Denissal. Denissal, Denissal. Está indo bem, Cacau. Tá bom, vamos ver, não sei lá. Na próxima volta, você vai puxando mais. Ó, daí vai ter ficado assim. Vou pegar uma tesoura aqui para cortar. Olha o seu negocinho. E agora, minhas queridas, agora a gente vai pegar o negocinho aqui e uma borrachinha de elástico, né Denissal? É isso aí. Daí a gente vai amarrar aqui, né Denissal? Mais ou menos, por aqui eu acho, né Denissal? Para não é aqui por baixo, por essa parte, por onde fica um negocinho. Assim. Daí aqui você também vai isolar com fita isolante. E essa é a munição, a flechinha. É um palitinho de churrasco que ali na ponta tem outro pedacinho com fita isolante. que você faz assim, ó. Olha, e daí vocês vão fazer assim. Daí pega isso e passa por aqui. Né Denissal? Daí vai vir aqui do outro lado e vocês puxam. Eu acho que é assim. É isso aí. Se inscreva. Se inscreva.